CÁPSULA 3 NERDES Um salve pra quem acompanha o canal C3N, trazendo pra vocês aqui hoje... Eu! Não, não é você Chapolin. Muita gente não sabe, mas a Marvel tem sim heróis brasileiros e você conhece agora. Se inscreva no canal C3N. Iara dos Santos, a menina tubarão. Uma garota levando uma vida normal no Recife, até seus poderes se manifestarem estranhamente. Iara sente uma vontade súbita de comer peixes que não consegue explicar. Num confronto com pescadores, Iara se transforma num tubarão humanoide e perde o controle. Tanto Anjo como Mística tentaram que a menina se juntasse às suas equipes, mas Iara resistiu até decidir se juntar ao time de Anjo. Sua habilidade mutante principal é a capacidade de se transformar em tubarão, mas ainda assim manter sua identidade e memórias humanas. Outros poderes incluem capacidade de sobreviver na água, super força, super velocidade, super resistência e garras e presas afiadas. Sinceramente, na minha opinião, não curti muito essa heroína brasileira. Tipo, é muito estranho ver um tubarão de shortinho com peitos. Os americanos, eles fazem os personagens deles de olhos azuis, loiros, né? E a gente, o que representa a nós, tudo meio monstro. Mas eles estão tirando a gente. Estão, estão. E em segundo ficou Maia, ou conhecida como Paragon. Maia era uma indígena, mas sem saber tinha habilidades acima da capacidade humana. Um dia, um cientista descobriu e capturou. Usando tecnologia alienígena, a transformou em uma ciborgue. Pode bater no peito e dizer que tem orgulho de ser brasileiro, porque seus poderes são muitos. Possui super força, tem vigor sobre-humano, super reflexos e é capaz de teleportar de forma limitada. É dotada de lâminas retráteis, pode se transformar em forma de metal, consegue lançar poderosas rajadas de energia e consegue drenar a vida de seres orgânicos. E o nosso primeiro lugar ficou com Roberto da Costa, o Mancha Solar. Esse herói está ficando conhecido mundialmente, porque ele entrou no Novos Mutantes dos X-Men. Filho do empresário negro brasileiro e de uma arqueóloga americana branca, Roberto nasceu no Rio de Janeiro. O jovem era um grande jogador de futebol e seus poderes se manifestaram durante uma partida de futebol, quando foi vítima de bullying. E assim surge o herói brasileiro Mancha Solar, que consegue absorver energia solar e metabolizá-la em força super-humana, convertê-la em impulso para permitir voo ou redirecioná-lo como calor, ou até mesmo radiação infravermelha. E para quem não sabia, está aí super-heróis brasileiros da Marvel. Quem curtiu, deixe aquele like, se inscreva no canal, comentem, participem, dê sugestões de vídeos. Valeu mesmo pessoal, até o próximo vídeo. Fui!